Hoje eu vou pintar metade desse desenho e meu treinador vai pintar a outra metade. No meu lado do desenho eu decidi fazer essa menina como se fosse eu. Até parece que eu consigo carregar esse peso, né? Mas tudo bem. Eu comecei pintando a pele com dois tons de bege e depois eu fiz o cabelo um pouquinho alaranjado pra ficar parecendo o meu. Eu fiz uma bochecha rosada e depois eu comecei a pintar a roupa de roxo porque eu amo roxo. No short eu decidi fazer como se fosse uma carinha feliz e o resto do short branco mesmo. No meu lado do desenho ficou assim e agora tá na hora de levar pro meu treinador fazer a outra metade. Essa é a cara dele, eu não tava nem acreditando que eu ia fazer ele desenhar mesmo. Ele começou fazendo a barra do desenho do mesmo jeito que o meu, então ele fez a barra de cinza. Só que o peso ele decidiu fazer listrado de cinza e preto e ficou desse jeito. Ele começou a pintar o short de azul e ele fez o mesmo estilo achurado que o meu pai fez no desenho dele. Pra fazer o top ele tentou usar uma caneta que tava seca, mas ele achou que ficou um efeito legal e deixou assim mesmo. E ele decidiu fazer o cabelo colorido pra ficar moderninho, ele fez de vermelho e verde. Ele pintou a faixa dela de vermelho e só quando ele começou a pintar o fundo que ele percebeu que ele tinha deixado o braço em branco. No final ficou assim, me fala qual você gostou mais, o meu ou o dele?